Galera, só um recado antes de começar o vídeo, quem quiser comprar Silent Hill 2 Remake dos melhores preços do Brasil, eu tô falando sério Além de outros jogos, é claro, esse mês agora de outubro tá recheado Tem Dragon Ball também, tem Call of Duty, tem muita coisa Tô deixando o link na descrição, cola lá, pega o seu e vamos pro vídeo É galera, se liga onde eu tô agora, olha só Não, 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 olha só, pra você ter a noção da dimensão que é essa parada A gente tá vivendo um momento histórico aqui no mundo gamer Que é a volta do Game Ball de servidor oficial Tô aqui na Brasil Game Show, o stand tá lindo, tô aqui com eles Todos os dias eu vim através da Gravity, agradeço muito eles pelo convite e tal Tô aqui com eles agora na Brasil Game Show, cobrindo o evento Todos os dias se você quiser me encontrar, bater um papo, tirar uma foto, conversar Enfim, coloque no stand, eu vou estar aqui com eles E é um privilégio muito grande, né gente? É o retorno do Game Ball, o jogo clássico aí E, se liga, o cara tá tirando foto ali, ó, cadê? Olha só Mano, é de fato uma emoção muito grande ver isso tudo acontecendo Vou mostrar pra vocês o stand aqui Deixa um gostei no vídeo pra fortalecer Roda a câmera e vamos com tudo Se liga, o tamanho que é essa parada, gente É realmente impressionante Impressionante Não tem como descrever a emoção de ver Game Ball de volta Isso daqui, mano, esse símbolo aqui É pra quem conhece o jogo, hein? Pra quem conhece o jogo aí, tá ligado? E, mano, aqui você faz o pré-registro pro jogo Né, ó, você faz aí o pré-registro pra quando o servidor for lançado oficialmente Aqui dentro já tem alguns computadores Eu já vou entrar ali pra mostrar pra vocês Aqui a pessoa faz o registro Tem alguns mimosinhos, né? Alguns brindes Que é só pra quem veio aqui no stand Maravilhoso Olha só, galera Vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês Olha isso daqui Boomerzinho Chaveiro Maravilhoso Tem o O Raon Launcher aqui também Olha isso, gente Realmente É de arrepiar, gente É de arrepiar Vamos dar uma olhada aqui Mais no stand O stand tá lindo, né? O stand tá Simplesmente maravilhoso Aqui já tem ele O nosso querido Monster Cash Numa partidinha Tô testando aqui cada mapa Tudo certinho pra vocês aí, ó Na Stardust? Ah, tá ligado, né? Assim que... Ó o modo, ó o modo, ó o modo Esse daqui é o cara do Joel, né? O Joel, o Joelzinho Tô testando os mapinhos aqui E a resposta tá bem rápida Tá boa? Do jogo, tá legal Tá bacana Vocês podem ver aqui, ó Ó, clicou, já passa rapidinho Tá legal Qual o seu principal mapa? O Monster Cash? Cezinha Então, aí depende Depende muito, né? Das ocasiões Vamos colocar uma duquinha O que você curte? Com certeza Meta Mine Meta Mine Acho que é unânime Se for pra dar uma ranqueada A Nirvana, né? Jogando o Joelzinho no X1 E... All? Qual que você jogaria de All? Miramo? Cara, na verdade Vamos lá Miramo não Não? Não Você não é jogador de Miramo? Não, porque... É muito... Os caras usam Miramo pra muita tabela decorada É, né? Esse cara é... É ligeiro Ligeiro, então já não é da minha praia Mas se for pra jogar um balzinho com a galera Eu sou daqui maluco doido, mano Já pego um random Todo mundo no random Legal E o mapa random Show Pra passar nervoso mesmo Boa É legal Mas o meu básico É o Meta Mine Com Ice Uh, aí você pegou pesado também, cara Esse daqui O clássico É o clássico Só falta renomear a sala aqui pra All T1 igual aqui Que no All também não tem Melhor, melhor Melhor aqui, ó X1 com Monster Cash Ah, é um monstro Pronto X1 com Monster Cash Já era, filho E mano, uma pergunta Qual que é a sensação De tá fazendo uma sala Num servidor oficial, irmão Pela primeira vez em... Qual que é a sensação? Então, acabei de... De reparar nisso aqui Que negócio É, sem palavras, mano É o servidor oficial, irmão Oficial Você tem noção? É, até agora não tem uma ficha, não Num cai, mano Mas é sem palavras, mano Pelo que a gente tá vivendo E eu espero que esse servidor lota Se depender da gente, vai lotar Vai, mano E negócio já é sucesso, irmão É sucesso, mano Gambar um dia histórico E... Que vocês dependerem De precisar da gente aí Eu e o Zé Vite Vai estar à disposição Com certeza E dando pra vocês O melhor do Gambá Com certeza Deixando o Cezinho Se divertir um pouco aí, galera Vamos... Vamos ver o restante aqui, ó Todos esses computadores Estão jogando no mesmo servidor Então aqui dá pra montar Um X4 bonitão A gente vai fazer um X4 aqui Jogando um Alzinho Jogando uma Duca Quem conhece sabe E... Bom Tá todos os PCs aí Iradíssimo E o stand é esse, gente O stand do Gambá Onde é esse daqui Realmente é um privilégio Muito grande Estar participando Disso tudo E... E é isso Quem puder Comparecer aí No evento Prestigiar aqui A volta Do Gambá Onde É nóis demais Tamo junto Até daqui a pouco É mais um vídeo, hein Valeu